Tô de volta rapaz, é o MC Bota a porra pra rolar aí vai, muito obrigado Braço forte, bate forte, virgulino, lampeão União, punho cruzado, quem é jovem sai do chão Braço forte, bate forte, virgulino, lampeão União, punho cruzado, quem é jovem sai do chão Desde 95, ninguém segura a gente Quando a jovem vai pra pista, ninguém vem bater de frente O amarelo encandiano, é o lampeão disposto A volante vai na pista, deixando o bagulho doido Porque são todos e da jovem nós, rua jovem, aê Lampião, punho cruzado, sai botando pra fuder Bota a cara pra tu ver, vai ver a terra tremer É a jovem do esporte, nunca vai retroceder O nordeste é dominado, vermelho e preto no sangue Quando o bonde tá na ilha, o leão fica gigante Braço forte, bate forte, virgulino, lampeão União, punho cruzado, quem é jovem sai do chão Mas braço forte, bate forte, virgulino, lampeão União, punho cruzado, quem é jovem sai do chão Desde 95, ninguém segura a gente Quando o bonde vai pra pista, ninguém vem bater de frente O amarelo encandiano, é o lampeão disposto A volante vai na pista, deixando o bagulho doido Porque são todos e da jovem nós, rua jovem, aê Lampião, punho cruzado, sai botando pra fuder Bota a cara pra tu ver, vai ver a terra tremer É a jovem do esporte, nunca vai retroceder O nordeste é dominado, vermelho e preto no sangue Quando o bonde tá na ilha, o leão fica gigante Braço forte, bate forte, virgulino, lampeão União, punho cruzado, quem é jovem sai do chão Mas braço forte, bate forte, virgulino, lampeão União, punho cruzado, quem é jovem sai do chão Show! 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 Show!